E olha quem que nós pegamos. Preciso dar uma temperada no pagode. FIFA, Lays e rumo ao topo, chat. Nosso matchmaking. Valeu, obrigado, Iago, pelos cinco meses. Estamos juntos, mano. Nós contra Laysão, chat. A última vez a gente perdeu na prorroga. Pô, Laysão tá com quatro totes já, hein. Fala comigo, Brian. Falou que ia chegar pro Brian e chegou mesmo, hein. Vamos lá, vamos pra as cabeças, chat. Bem-vindo de volta, mano. Só vamos. Bem-vindo pela primeira vez, né, na verdade. Bora. Cuidado. É o Pelaysão? O Laysão joga muito, né. Não precisa nem falar. O Pelaysão vai conhecer o futebol fanisiano atual. Conexão parece estar boa. Boa. Vai girando. Se você quiser ver. Isso. Abre aqui. Abre aqui. Faltou um pouco mais de capricho ali no shoot, viu? Com o Jairzinho. Com o Jairzinho. Ou um powershot. Espera. Vai, 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 vai. Boa defesa do Asha. Eu morri. Eu morri. Morri, não. Bora, Lucão. Eu morri um pouquinho, mas não muito. Eu acho que você está na festa eletrônica. Talvez tenha ajudado um pouquinho. Sério? É, isso que ele tem que ir caminhar. Eu tenho que tirar o... O ref da batida eu descantei, rapaziada. Boa marcação ali com o Desai Lee. Vem. Vira lá para a esquerda. Boa. Tapa aqui. Não tem espaço. Ele marcou bem ali. Tirou meu espaço. Acalmou. Ah, que paciente. Boa. Marcação dupla ajudou ali para nós. Ah, marcação dupla não pegou ali a saída. Um ano acompanhado. Seu ótimo trabalho aqui na Rocha. Belezão. Sobora. Parceiro. Sucesso sempre. Valeu, Dan. Obrigado pelos 12 meses, mano. Tamo junto. É nóis. Sucesso para você também, meu parceiro. Acha a lança. O que que é? Aja a lança para travar esse cérebro que vocês falaram. Vocês estão folgadão, hein, mano. Vocês estão merecendo os bandos aí, eu acho, mano. Não está tendo mais respeito com o stream nessa live aqui, hein. Ó, abertura. Não sei o que que o Lúcio está fazendo aqui. Acho que eu mandei ele sem querer. O ataque. Nunca teve. Pesado. Não gostei disso daí. Pesado, falar verdades. Pera. Calma. Ah. Boa marcação. Boa marcação. Ele não passou de primeira, né. Aí pegou impedido. Parece que tinha que ter aquela... Aquela escorada, né. Mas não foi. Beleza. Saiu com bola e tudo. Saí aqui. Nossa, e o lag. Vocês viram? O speed lag ali, absurdo. Tapa aqui. Obrigado, mano. Abre. Boa bola pelo meio. Mas vai marcar muito bem, né. Dá pra ver. Não preciso falar, né, mano. É bem difícil de encontrar os espaços ali contra ele, mano. Boa leitura nossa ali. Acho que eu vou até trocar a formação. Com o outro lado, pai. Ver se melhora. Que ele tá me neutralizando bem na formação que eu tô, né. Tinha queimar fundo, rapaziada. Eu não tô criando muita coisa, chat. Falta, não? Boa marcação do Kine. Boa. A gente tá marcando bem também. Boa bola. Boa jogada, né, gente. Boa jogada. O goleirão acabou pegando. O Jairzinho não pegou muito bem. O que aconteceu? Impedido? Parabéns pelo belo trabalho. TMJ. Valeu. Obrigado, mano. Obrigado, João Vitor, pelos dois meses, irmão. Tamo junto. Boa. Beleza. Beleza, hein. Boa marcação. Beleza. E aí, Pai Vot? Eu choro que com essa daí é o meio super bom, hein. Tava impedido? É, eu nem percebi ali, viu. Nem percebi. O jogo tá bom, né? Tá equilibrado. Deixa eu ver a formação que ele tá, chat. Ele tá na 4-2-3-1 aberta. Beleza. É o Lise, é o Lise, mano. A gente pariu ele, a gente tá 5-0 e pariu ele. Eu não sei quanto que ele tá lá. Vai entrar. Só me lembro. Aqui. Esse passo que eu dei foi muito na fogueira, né, mano. O Lise, é o Lise, é o Lise. Calma. Vai. Isso. Boa bola. Meu Deus. Ai, véi. Ele tá 2-0. Entendi. É, eu tô até no elo mais alto que ele, então. Os dois invictos. Boa marcação, Kine. É, meus amigos, meus amigos. Grande defesa do Donnarumma. Cantona. Duas chances perdidas, né. Essa na perna boa dele ainda. Moviu o goleiro, mas não pega. O GG. O Lise é melhor do que eu, né. Então. É o resultado esperado, chat. O jogador que tá acostumado a pegar 20, 19 vitórias. Eu sou 14, então. Já dá pra saber aí, né. Lise é monstro. Eu vou mudar a formação de novo pra ver se a gente consegue lutar até o final, anos. Valeu, meu parceiro. Obrigado. Valeu o Victor. Tamo junto, mano. Boa. Boa, Yashin. Tapa aqui. Abre aqui. Abre, boa. Espera. Em cima do marcador. Boa, Kine. Caralho, o goleiro pega uma também, hein, mano. É, F. Aí já não vai dar, não, gente. Vou colocar aí, Infoclips. Fzera pra nós. Vai estrear o homem aqui. Pô, vocês todos conhecem o Lise, então eu nem preciso pedir muito pra vocês irem lá seguir ele, né, mas se porventura alguém vive dentro de uma caverna e não conhece o Lise, que é uma das referências aí da criação de conteúdo de FIFA, vão lá na live dele e já sigam ele, entendeu? É o que eu percebi, velho. Fala comigo, Matheus Udo. Obrigado pelo Primeiro Vez aqui. Mas acho difícil alguém não conhecê-lo, né. Vamos pro Primeiro Vezão aqui no canal do Laisão. Vamos pra cima, morena. É nóis. Bora. Despeita aí, rapaziada. Eu tô olhando o chat, que eu tô muito concentrado aqui. Lutar por um gol de honra aqui, chat? Tinha que ter chutado em outra... Em outro canto, né. Em outro canto acho que era melhor. Aí eu já tô ansioso querendo fazer a jogada de qualquer jeito e não serve, né, sem capricho. Não importa se o jogo tá 1x0, 0x0, 4x0. Tem que caprichar, né. E ali foi sem capricho. Boa. Passou, velho. Nossa, o Lindo vai pra cima, o Lindo. O Getrida vai pra sempre ali, velho. Tá boa no Iron. Vai. Não, é? Vai, vai. Ah! Obrigado. Nem vou pôr pressão, nada, porque não tem como voltar pro jogo. Impossível. Primeiro. É só aceitar, mano. E vamos pra 5x1, chat. Perdeu a primeira derrota hoje, mano. Que isso, velho? Que isso, Brasil? Que isso, Brasil? Que isso, Brasil? Você é fogo também, né, Paivote? Você gosta, né, Paivote? Ixi, mas nem na cara do gol a gente tá conseguindo fazer um gol de honra, velho. Tava easy ali. Ele já teve chance, velho. Não era pra ser 5x0 esse game aqui nunca, velho. O Lerou catou muito, velho. GG, Pelézudo. É nóis, velho. GG. Valeu, Torcides. Essa eleição que você montou, Vipalize. É... Falei que esse time tava brabo. Mano, o Getuída, mano. Ele cortou pra dentro ali. A live dele tá na frente? Foi pra sempre, mano. É, em termos de número nem foi, né? Porque ele aproveitou melhor as chances dele. É bizarro, né? Eu acho que eu nunca perdi um jogo tão bizarro em estatística, né? Porque a gente teve 3,4 gols esperados que o goleiro dele defendeu, né? E ele fez 5 gols em 2,6 gols esperados, né? Mas ele é bem melhor do que eu, né? Mesmo com essas estatísticas equilibradas, mano. Ele é bem melhor, não tem jeito. É que o meu goleiro não fez uma defesa, o goleiro dele fez umas 2 ou 3 cara a cara, né? Não sei qual goleiro que era o dele, mano. Isso aqui foi no timed, né? Mesmo ele envolvendo o goleiro... É um resultado que não mostra, assim, como foi o jogo, né? Ele mereceu ganhar, mas não de 5x0 desse jeito, né? A gente criou boas chances, né? Eu achei da... Era o Donnarumma? Não, joga bem. Entendi, mano. Só que ele já é igual eu tava jogando, né? Mas GG, GG, 5x1 tá bom. Mas que eu não... Tipo, não senti...